Muito bom gente, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Tanguá, estou aqui com o vereador Adriano Mairinque, do município de Guava Grande, ele recebeu aqui uma moção de aplauso do vereador Lúcio Lúcio, pelo trabalho desempenhado lá em Guava Grande e curiosamente descubro que o vereador Tiquinho, como ele é chamado lá, é um colega e dada de comunicação também, a radialista também e tal. Vereador, primeiro vamos começar a falar sobre a homenagem e a moção de aplauso que o senhor recebeu e obrigado aqui pela sua atenção. Bom, eu que agradeço e até aproveito a oportunidade de agradecer a toda a população do município de Tanguá e em especial o vereador Luciano Lúcio, na qual tem uma história bonita dentro do nosso município e conhece esse meu trabalho dentro da nossa cidade, que vem da área da comunicação, trabalho esse que a população respeitou e mostrou nas urnas, através do voto, o direito popular, o direito reconhecido de ser um vereador de Guava Grande, na qual o Luciano também conhece e trouxe para o município de Tanguá para poder me homenagear com essa moção e que muito me orgulha, pois demonstra que o nosso trabalho está sendo visível não só para Guava Grande, mas para o nosso Estado. Perfeito. Vereador, está no primeiro mandato? Primeiro mandato. Primeiro mandato. Como é que foi essa chegada ao primeiro mandato? Eu costumo sempre dizer que a galera que trabalha na comunicação é quase inevitável não se aventurar na política, né? Então, como é que foi essa trajetória aí? Conta um pouquinho para a gente disso. Na verdade, a vida pública, ela está presente na vida do disquinho desde os cinco anos de idade. A gente tem uma passagem no mundo circense. Meu pai é músico, mas também teve uma passagem no mundo circense, na qual parou o Guava Grande, assim conheceu a senhora e minha mãe, que hoje está no céu, mas deixou lá um bom legado na cidade, que são meus irmãos, Marcos, Ariana e Vitor. Na qual comecei com cinco anos para ser contratado para festas infantis e dos cinco aos oito anos, juntamente com o meu irmão Marcos, a gente animou muita festa por lá. E esse contato com a vida pública já veio cedo, né? Esse contato próximo de estar com um e estar com o outro. E saber entender um pouquinho do jogo de vida já veio cedo e dali, na verdade, abriram as portas para o ingresso à rádio, que também é um sonho do meu pai, na qual conseguiu instalar dentro de Guava Grande a primeira rádio pioneira do município, na qual é até hoje uma rádio que tem a cara da população, uma rádio que vai ao encontro do que a população quer, e na qual ingressei aos oito anos de idade, comecei lá com programas que me fizeram ser a voz, em especial das crianças, e assim, ao longo da minha infância e da minha adolescência, veio me dando mais oportunidade e responsabilidade aos 16 anos. Comecei a fazer um programa que se chama Bom Dia Igual, que me deu o respeito, em especial não só da população, mas também das autoridades políticas, e de lá para cá, dos 16 até hoje, 32 anos, foram trabalhos prestados à cidade, reivindicações prestadas à população, reconhecimentos não só na área municipal, mas também na área estadual e federal, através de entrevistas com deputados estaduais, deputados federais, senadores, na qual eu já apresentei no meu programa de rádio, e me deu muita visibilidade, e eu sou grato, muito, à rádio, sou muito grato à comunicação, por hoje ser o vereador que, na verdade, entende o que a população precisa, pois vem do rádio. O rádio acaba sendo, na verdade, a voz da população, e atrás do rádio existe um âncora de programa, que vai aparecer ao Mendeus Sidon, de ser esse responsável, esse representante da população, atrás do microfone, para levar o que a população necessita e pede para as autoridades. Hoje, temos, na verdade, um comunicador e um vereador, e unidos em prol da população, e é por isso que eu estou aqui, graças a Deus, recebendo essa moção da Câmara Municipal de Itambuá. Bacana, um pouquinho da história do vereador Tiquinho, comunicador Tiquinho, essa trajetória toda bacana. Eu queria aproveitar a oportunidade, vereador, e perguntar ao senhor a leitura que o senhor faz desse momento político que vive o nosso país, o nosso Brasil. O senhor já disse a sua idade, 32 anos e tal, e naturalmente faz parte desse novo grupo de políticos que está chegando ao cenário político nacional e tal, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos um país aí enfrentando sérios problemas, os políticos tradicionais enfrentando uma série de interrogações e tal. Como é que o senhor vê esse cenário novo e como que a nova geração de políticos pode contribuir para esse virar de páginas aí ser uma coisa positiva para o nosso país e, naturalmente, o nosso estado do Rio de Janeiro? Eu reconheço que eu venho da Força Popular, de uma renovação na política. É notório você conversar com um e o outro e eles estarem, na verdade, desacreditados da política. Hoje, infelizmente, o político já acorda sendo condenado sem, infelizmente, na verdade, ter sido condenado. A gente tem essa, na verdade, obrigação de acordar já justificando o que você ainda não fez. E eu, ao longo dos meus 32 anos, venho mostrando para a população que, na verdade, dá para acreditar na política ainda. A política hoje ainda pode ser, na verdade, bem vista, bem quista. Basta querer e fazer por onde. A gente sabe que o cenário nacional hoje está desacreditado devido aos políticos da antiga. Podemos ver aí todos os dias prisões, delações e, cada vez mais, caindo em descrédito, mas também não podemos fechar os olhos. Infelizmente, isso está acontecendo no cenário nacional, só que, ao meu ver, é triste, é chato, só que é um mal necessário. Podemos ver que os medalhões, que os barões da política hoje estão tendo que prestar conta, na verdade, com os tribunais. Então, podemos entender que esse momento, infelizmente, não que a gente queria, mas está sendo preciso para essa renovação ser por completo. Tenho certeza que não só dentro de Guava Grande, mas aqui dentro de Itanguá e em outras cidades do território nacional, existem bons políticos que querem fazer políticas explicando o seu dever e a sua obrigação voltada para a causa pública. Então, eu me sinto fazedor dessa nova política e me sinto também um responsável por essa nova renovação na política. E acredito eu que daqui a alguns anos, porque se demorou muito para chegar onde chegou, com esse momento de corrupção, com esse momento de desvio de dinheiro, se chegou um bom tempo para chegar aqui agora. Acredito eu que não vai ser amanhã ou depois de amanhã ou daqui a dois anos, que vamos, na verdade, ter um cenário totalmente lindo. Mas é um mal necessário e daqui a alguns anos vamos poder ver, vamos poder, na verdade, sentir o resultado de uma nova política voltada para a população na qual ela tem que acreditar e continuar acreditando, pois a política tem jeito, basta levar com seriedade. Queria que o senhor fizesse uma leitura também, vereador, da própria população. Eu costumo dizer que no Brasil nós temos uma equação que ela não fecha muito. A gente exige políticos sérios, honestos, corretos, mas a população nem sempre se comporta assim também. Quando se fala de compra de votos, por exemplo, o cara não compra votos da parede nem da árvore, ele compra votos de eleitores. Daquela lógica do corrupto, corruptor e tal, demoniza-se muito a política e fala-se um pouco da responsabilidade também do cidadão, da população, nesse jogo aí que a gente estava comentando agora há pouco. Como é que o senhor vê esse comportamento da população? Por vezes vai para a rua, faz manifestação e na frente da urna não consegue reproduzir sua indignação na hora de votar. O voto geralmente acaba sendo dado de uma maneira mais conservadora, digamos assim. Como é que o senhor vê esse comportamento? Eu sempre uso um ditado que é o seguinte, ele é muito direto. Não é o político que virou corrupto, foi o corrupto que virou político. E quem colocou esse corrupto lá foi a população. Hoje a população tem o direito de poder escolher, na verdade, o seu representante. Ela tem a responsabilidade de poder escolher o seu legislador ou o seu executor. Agora, cabe à população entender a responsabilidade de um voto. O voto hoje não pode ser medido a troco de um saco de cimento ou a troco de R$100,00 para benefícios que, na verdade, irão acabar naquele mesmo dia em que o Paulo recebeu aquele benefício. Em especial, é ilusório. E a população tem que entender que ela tem responsabilidade, sim. Entendemos que muitos, muitos usam o voto ainda como uma arma para o coletivo. E é assim que tem que ser. O voto é uma arma do bem. O voto tem que ser usado para o bem. Em especial, para o coletivo. O voto é democrático de direito e cada um tem o seu direito de votar, mas o seu dever de escolher o seu representante. Não adianta nada você querer votar naquele que te beneficiou de momento e depois querer cobrar daqueles que, na verdade, entraram sem o seu voto. Voto esse que eu falo daquele que se auto-beneficiou com algum tipo de ajuda em momento de eleição. Então, temos que entender que a responsabilidade dos políticos depois de eleito, eles têm que, na verdade, arcar com os seus prerrogativos. Mas o eleitor, na hora que ele entender que o voto dele é o que vai fazer a política melhorar, o que o voto dele é o que vai trazer benefício próprio ao longo de quatro anos, ao longo de um mandato para ele, ele vai se sentir, na verdade, na obrigação de poder pensar não só nele, mas também nos seus filhos, nos seus familiares e nos seus amigos. Porque o voto, já diz tudo, o voto é uma arma que o eleitor tem a favor da democracia. Então, use legal o seu voto, use honesto, use de uma forma democrática e de direito para que você não saia perdendo ao longo de quatro anos e, infelizmente, criticando aquele que ganhou e não ficou acontento com o que você pensou. Então, é hora da população, é hora do Brasil começar a refletir no que vale um voto. O voto, costumo dizer, que hoje vale a vida, porque quando você vende seu voto, você está matando gente no hospital, quando você vende seu voto, você está deixando de investir na educação, está deixando de investir na segurança, está deixando de investir na cultura, exemplos onde hoje a gente passa e vê o descaso que é no cenário nacional. Mas tudo isso não é só por causa do mal político, é também do mal aleitor. Então, a população tem que entender que o voto dele é, em especial, a favor, não só dele. Porque quando a gente vende o voto, infelizmente, o eleitor, ele só está pensando nele. Mas o voto não é dele, o voto é de um coletivo, o voto é de toda uma democracia que quer ver um Brasil mais justo. Gente, esse foi Adriano Marink, conversando conosco aqui, popularmente o Tiquinho, é vereador do município de Iguaba Grande. Acho que depois dessa caminhada, falando sobre esse cenário todo aí, vereador, acho que a gente pode fechar por aqui, agradecendo o senhor aqui a sua atenção, lhe cumprimentando pelo mandato, desejando aí uma carreira promissora na política e sucesso sempre. Eu que agradeço essa entrevista, trago aqui o carinho da nossa população e quero acreditar que a política, ela cada dia que passa, ela vem sendo mudada. E eu quero que cada um, eleitor, cada população, cada município, em especial, cada criança, adolescente, que serão, na verdade, os futuros políticos, os futuros doutores, os futuros profissionais que vão, na verdade, erguer o Brasil, se sentem no dever de entender o que é um voto, o que é um país democrático de direita e o que é ser um cidadão de bem, entendendo seus deveres e suas obrigações. Muito obrigado e parabéns pelo profissionalismo. Estamos juntos aí, pode contar com o vereador Tisquim para o que der e vier. Valeu, obrigado a você que está sempre nos acompanhando aí, sucesso sempre e até a próxima. Obrigado, um abraço gente. Valeu.